Eu vou mudar de canal Eu vou mudar de canal Convida agora Eu mudei de canal Consegui Pronto to entrando Deixa eu colocar aqui meu equipamento Vale pistola não né Não Beleza Eita quase que eu entro de ACR Alpine Entrando Ae Olha o clã do Nero até agora Olha o clã do Nero Fier, Gupp, Pirralho Só nego traíra É mano, só nego traíra Vai se fuder Fica lá Que não saiu daqui Ai ai Fier, Gupp tanto falou mal Do Nero Mas vou falar isso agora Não que vai filmar depois nas conversas paradas Na hora, ta filmando já Deixa eu tirar essa porta assim com o X aqui Senão eu não vou conseguir jogar Não vai ter áudio mesmo? Vesco No vídeo vocês vão ver essa cagada ai Na cara Ah não, não foi na cara Tô deu um WhatsApp bem na hora Eu nem entrei ainda né, pra você ver com o que que é ruim Caralho, cês bem Tô lá do mesmo, tá cagado velho Caralho, cês bem Ô, lã, que tiro velho Cês bem fraco, tá aí Ah, velho, não achei Ah, vai de uma banha, cês quer tudo eu mano, pega os outros Porque você é fácil de matar, não é que nós quer, porque nós acerta mais fácil você Ô, louco, dório, que tiro foi esse velho? Vocês vão ver na gravação Meu irmão, que tiro bonito do caramba eu dei aqui velho Ah, ô, nice, pô mano Cadê o cara que tá encamperado, viadinho? Ah, Dead, cês só me acercaram por causa da pedra Eu pulei e ela Bateu no meu pé e eu caí sempre parado No mesmo corre, no mesmo lugar Recarregando óbvio Ah, nice Ô, louco, que escapada Aê Eita, vagabundo Ô, louco, velho Que tiro bonito Ai No ar, velho Cleitonges Pode, pode, pode pinguim Tá porra Quase que eu voo agora, hein Não, não pode, só não, mano, cadê? Vai, puta que eu pula o caramba Ah, não, não Ah, não, não Também ele é foda Deixa eu fazer meu pulinho da dedinho, mano Esses campers aí, cabelo Os campers aqui vai tudo pro cladunero, hein Cuidado Tá, então não atenta com o peão aqui Eita, cagão Sai fora não, cê vai correr, viadinho Eu vou correr de cima Eu vou te pegar, fio, cê não vai correr, não Tá fora do medo do mestre O mestre é pujado, caralho Deixa eu nem pular Foi quase que instantâneo Matei um e morri na mesma hora, velho Caralho, viado Tô errando todos os tiros em você, XP Graças a Deus Não, 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 não Merda Tem que mirar bem, mano Tem que mirar bem, mano Não, não precisa mirar bem Pra você antecipar o movimento do cara, porra Tá errando os tiros simples, mano Ah, cara, viado Eu ia fazer um perfurante, mano Merda Puta que pariu, tava na mira Na hora que eu cliquei, eu caí, mano Ah, que raiva, velho Caralho Tô apanhando aqui já Oito barra onze Bosta Ó o dead, mano Ó o dead e magia, porra Caralho, mano Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Ah arre Caralho Caralho, caralho Não matou o velho! Deita mesmo, mas já fica deitado, não levanta mais não. Ui, passou na baixa essa. Ah, vai tomar uns dois, mano. Ah, não papa não, viado. Corri pra frente do Five, fui na direção dele, ele tomei um teco, que ele ia ficar vivo, como assim? Caralho, é epic. Caralho, eu travei no seu corpo. Mirar pra quê, né, Beth? É, no scope, Fih. Ah, agora o Hilo tá me atormentando. Hilo, shut up. Isso aqui é bom, sabe, viado? Você treina o tiro. Ah, esconde atrás da caixa não, viado. Sai fora, sai fora, mano. Ô, louco, tô em primeiro, velho. Boa, tiolinha. Tá deitando. Vixe, eu tô ficando negativo, o bagulho tá ficando doido. Ó, os válidos. É, velho. Foi isso? Foi isso? Ô, o Hiroth tá atrás do que ele tá matando, e eu, mano. Tá errado, é isso? Eita porra, o tempo nega tem que te comer, é hora no alto. Alá, ô. Porra, deixa eu sair daqui, caralho. Merda, velho. Fiquei preso nessa pedra aqui, velho. É, então, mó ruim essa porra. Não tem um doido, mas que ela não deixa nem sair da porra do lugar, mano. Não quer matar. Pacholato. Ó, vamo parar de camperar aí, né, galera? Porra. Quem camperar? Pera essa porra do seu pau, velho. E aí, pinguim, viado? Metrô, usou desert? Eu dou alto os tiros no escopo aqui, viu? Só pra avisar. Pertinho vários no escopo, cara. Pertinho vários no escopo. Então. Ô, louco! Que tiro do caramba agora, Dead! Que tiro bonito, velho. Cês vão ver na filmagem. Ah, Dead. Ele levantou na hora errada. Ah, tá morto. Eu tô escorrendo essa porra. Ah, o Dead me passou, velho. Ah, também tem um... O Dead tá... Ô, Zan's e granada. Zan's e granada. Zan's e granada. Zan's e granada. Não, granada não vale, não. Aí é apelação. Ai, caramba. Ai, velho. O Vivinho deitou aqui. É, louco. Esse negócio tô rodando aqui igual um doido. Oxi, fiquei cego. Ai, topou. Ah lá, mano. A arma de catch não vale, velho. Que arma de catch? É a WM. É a WM. É a WM. Achei que tem aqui. É a WM. É a WM. É a WM. Achei que tem aqui. É a WM. Ah, velho. Ah, velho. Quero ficar negativo não. Ó, velho. Vomiti. Eu também não quero mais tô negativo aí. Diferente. Caralho, tô indo com as picas. Comecei mó bem. Agora é triste. Ah, eu tô em terceiro. Eu comecei tão bem. É, eu tô meio torcido. Ai, cara. Eu gosto de ciclo pra caramba. Eu sou muito louco, mano. Eu sou muito louco, mano. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Caralho, o Traice fica uma meia hora aqui trentando. Quem mata quem, quem mata quem, quem mata quem, morri. Porra. Ae, é du... Olha o camperzinho lá, ó. Olha o perfurante. Nossa. Ah, vai tomar nos olhos, né? Ah, o Hiroshi acertou um tirão aqui, viu? Ô, louco. É. Que tiro. Reflexo. Na cara ainda, velho. Ah, caga, filha da man... Tomei, Dead. Segura aí, Italian. Essa mandioca. Tô vendo melhor você mexer aqui, né? Poxa, nem sei onde é que eu tô aqui. Mais um. É, tem aquele lugar do mapa, o Marronho mesmo. Ah, o Pinguim não. Aí não, o Pinguim. Pô, Dead. É satanagem isso. Não era sem pistola? Não, sem pistola. Pistola não. Pistola eu não perdi. Cadê esses caras? Cadê esses caras que tão, meu amigo? Cadê os caras? Não, eu não vi demais. Eu falo pro Pinguim devolver o kill que o cara matou na pistola que fez. Não, esquenta não, esquenta não. Caralho, eu fiquei neutro nessa porra, mano. Seis, barra, vinte e nove. Ah, nice. Ah, foi nice. Eu puxei a milho de um jeito que eu pensei que eu ia errar. O pai é que é outro palminho, mano. Pra jogar só sniper também. Alá, oh, deixa eu nascer, mano. Porra, velho. Ai, caralho, minha costela, viado. Tô caindo duro agora. Ai, errei, errei, caralho. Caralho, errei de novo. Ah, velho. Quase que eu fico positivo, cara. Olha, tá um grande avanço já. Pra quem era uma merda no sniper. Pelo menos tem que sair na foto. Não sair na foto não, hein. Que porra, hein. Eu saí e vi moral. É, galerinha. Ai mais um vídeo. Fantasy Death. Galerinha. Jogando no sniper. Só o pipoco do trovão. Não, não, jogando no engenheiro. Falou.